É pra tocar no paridão, é drive atualizado, é breu Jogia a pose da caixa, pra mão do bicho, vó Vinte semanas chegou, vai rolar a farra Chama as amiguinhas, guio jito e rio voada Fechando a piscina, só a zeração As novinhas sentando na frente do paridão Vinte semanas chegou, vai rolar a farra Chama as novinhas, guio jito e rio voada Fechando a piscina, só a zeração As novinhas sentando na frente do paridão Putaria rola surto até o amanhecer Elas vai curtir, vai doar e vai beber O bagulho ficou louco, escuta o que eu vou dizer Putaria começou, até o amanhecer Oi putaria começou, até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder O bagulho ficou louco, escuta o que eu vou dizer Putaria começou, até o amanhecer Oi putaria começou, até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu e a pãozinha, cachorro no patrão Sua música é fonte, sua música é ponto com a ponto mulher Alô rapãozinho, Ramon e B Vinte semanas chegou, vai rolar a farra Chama as amiguinha que o jito em rio voada Fechando a piscina, só a zeração As novinhas sentando na frente do paridão Vinte semanas chegou, vai rolar a farra Chama as novinhas que o jito em rio voada Fechando a piscina, só a zeração As novinhas sentando na frente do paridão Putaria rola surto até o amanhecer Elas vai curtir, vai, 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 baby O bagulho ficou louco, escuto o que eu vou dizer Putaria começou, até o amanhecer Oi putaria começou, até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder O bagulho ficou louco, escuto o que eu vou dizer Putaria começou, até o amanhecer Oi putaria começou, até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu já pusei da cateira, meu patrão Pendeva, atualiza, vem Atualiza, bebê Bota pra geral Eu já pusei Paredão, pegação